Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino De longe eu avistava a figura de um menino Que corria, abria a porteira, depois vinha me pedindo Toque o berrante, seu monstro, que é pra eu ficar o fim Quando a boiada passava, que a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda e ele saia pulando Obrigado, boiadeiro, que Deus vai lhe acompanhando Pra aquele sertão afora, meu berrante ia tocando Nos caminhos desta vida, muito destino eu encontrei Mas nenhum calor mais fundo do que este que eu passei Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu cismei Vendo a porteira fechada, o menino eu não avistei Apiei do meu cavalo no ranchinho beira-chão Vi uma mulher chorando, quis saber qual a razão Boiadeiro veio tarde, veja a cruz do estradão Quem matou o meu filhinho, foi um boi sem coração Lá pras bandas de ouro fino, levando o gado selvagem Quando eu passo na porteira, até vejo a sua imagem O seu ângido tão triste, mas parece uma mensagem Daquele rosto trigueiro, desejando-me boa viagem A cruzinha do estradão, do pensamento não sai Eu já fiz um juramento, que não esqueço jamais Nem que o meu gado estoura e que eu precise ir atrás Nesse pedaço de chão, perrante, eu não toco mais Vou procurar uma mulher bonita, que esteja sozinha nesta madrugada Para acalmar uma dor esquisita, que está no meu peito uma fossa danada Eu quero amor e muito carinho, não quero que veja o que estou aguado E nesta noite não fico sozinho, quero amanhecer com alguém a meu lado Ah, esta noite eu preciso De uma mulher sorriso pra ficar comigo e ser somente minha Ah, vou curar a paixão Vou gastar um milhão, mas quero uma mulher esta noite inteirinha Eu vim de longe rever uma pessoa que no mês passado deixei a chorar Mas as mulheres hoje choram à toa, nem um mês e pouco pode me esperar Cheio de amor está meu coração, mas vou amar a quem quer ser amada Estou disposto a gastar um milhão, mas quero o coração de uma mulher chanada Ah, esta noite eu preciso De uma mulher sorriso pra ficar comigo e ser somente minha Ah, vou curar a paixão 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 É o Raio do Nordeste ao vivo para todo o Brasil Segura O homem se destrói perdendo amor Pois eu me destruí ao te perder Já estou pra me acabar Só do teu lado eu posso renascer E estrelas do meu céu foram embora Você dos meus braços já partiu Tudo está pra desabar Até a lua do meu céu sumir Meus olhos estão chorando Por um amor que se perdeu Um coração está morrendo E esse coração é o meu Meus olhos estão chorando Por um amor que se perdeu Um coração está morrendo E esse coração é o meu O homem se destrói perdendo amor Pois eu me destruí ao te perder Já estou pra me acabar Só do teu lado eu posso renascer E estrelas do meu céu E estrelas do meu céu foram embora E este coração está morrendo E este coração está morrendo E este coração está morrendo Meus olhos estão chorando Como um amor que se perdeu Um coração está morrendo E esse coração é o meu Eu sei de tudo e finjo que não sei Eu sei que ela tem outro e tento me enganar Faz muito tempo que eu sei de tudo Só nunca disse nada pra não piorar Uma amiga dela confessou pra mim Que viu ela chorando de ciúmes dele Descobriu que ele nunca gostou dela Ela me engana e ele engana ela Coitada de mim e coitada dela Eu finjo que não sei Mas eu sei e nesse amor a três Eu entrei pra ter ela comigo Até amigo dele eu me tornei Eu finjo que não sei Mas eu sei e nesse amor a três Eu entrei pra ter ela comigo Até amigo dele eu me tornei Eu sei de tudo e finjo que não sei Eu sei que ela tem outro e tento me enganar Faz muito tempo que eu sei de tudo Só nunca disse nada pra não piorar Uma amiga dela confessou pra mim Que viu ela chorando de ciúmes dele Descobriu que ele nunca gostou dela Ela me engana e ele engana ela Coitado de mim e coitada dela Eu finjo que não sei Mas eu sei e nesse amor a três Eu entrei pra ter ela comigo Até amigo dele eu me tornei Eu finjo que não sei Eu finjo que não sei Mas eu sei e nesse amor a três Eu entrei pra ter ela comigo Até amigo dele eu me tornei Pra ter ela comigo Até amigo dele eu me tornei Pra ter ela comigo Até amigo dele eu me tornei Minha mente é um baú de saudade De um tempo em que eu fui carreiro Nunca mais fui feliz de verdade Estou vivendo outra realidade Bem distante do carro estradeiro Meu papel eu cumpri com alegria Mas chegou meu tempo de parar Hoje eu vivo esperando o meu dia Nesta vida tristonha e vazia Peço a Deus que venha me buscar Neste rancho aqui num pé da serra A saudade é minha companheira O meu carro e os trilhos da terra São retratos que o meu peito encerra Com herança da lida carreira Nestas bandas eu cheguei primeiro Com as juntas e o meu carretão Transportando o progresso pioneiro Desbravando o sertão brasileiro Onde agora se vê plantação Vou vivendo meus anos finais A saudade tem me machucado Lembro os dias que não voltam mais Suspirando nos meus precisais Recordando o meu tempo passado Não te vemos Você que está de viagem, com destino a Belém E se por onde andar, encontre por lá meu bem Já mandei muitos recados, notícias pra mim não vem Procure lá em colinas, procure em Araguaína Que ela pode estar também Por favor meu grande amigo, descubra onde ela mora E me dê este recado, que ela volte sem demora Pode até dizer a ela, do jeito que estou agora Eu faço qualquer loucura, se essa linda criatura não quiser mais me embora Eu sempre fui muito forte, nunca senti despeito Hoje sei que o coração, domina qualquer sujeito Hoje um homem apaixonado, não pensa nada direito Não perco mais um segundo, pode estar no fim do mundo Vou buscar de qualquer jeito Segura galera apaixonada É o Raí do Nordeste ao vivo para todo o Brasil A cidade procurei e não encontrei um alguém pra mim Será que Deus se esqueceu e não tem ninguém que dê certo pra mim? A vida que não é tão triste É uma vida que ninguém quer ter Às vezes pergunta a mim mesmo Por que eu só nasci pra sofrer A vida que leva é tão triste É uma vida que ninguém quer ter Às vezes pergunta a mim mesmo Por que eu só nasci pra sofrer Abraço a todos os radialistas do Brasil Que toca as músicas do Raí do Nordeste Meus sonhos me vejo Num lugar deserto Sozinho também Às vezes acordo assustado A cama ao meu lado A cama ao meu lado Não vejo ninguém Até preferir as brigas dos namorados Mas ter alguém ao meu lado Do que viver assim tão só A vida que leva é tão triste É uma vida que ninguém quer ter Às vezes pergunta a mim mesmo Por que eu só nasci pra sofrer A vida que leva é tão triste É uma vida que ninguém quer ter Às vezes pergunta a mim mesmo Por que eu só nasci pra sofrer Às vezes pergunta a mim mesmo Por que eu só nasci pra sofrer Abraço da galera do meu querido Maranhão Piauí, Ceará, Pernambuco, Alagoa Deixa essa mulher pra mim Deixa essa mulher pra mim Sei que ela não te quer mais Vai viver a sua vida Deixa ela viver em paz Deixa essa mulher pra mim Sei que ela não te quer mais Sei que ela não te quer mais Vai viver a sua vida Deixa ela viver em paz A mulher precisa de carinho A mulher precisa de carinho Ninguém pode negar Tá carente de amor Não tem com quem contar Eu aqui só esperando Deixa essa mulher pra mim Deixa essa mulher pra mim Sei que ela não te quer mais Sei que ela não te quer mais Vai viver a sua vida Deixa ela viver em paz Deixa essa mulher pra mim 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 Sei que ela não te quer mais Sei que ela não te quer mais Vai viver a sua vida Deixa ela viver em paz Deixa ela viver em paz Eu aqui só esperando Eu aqui só esperando Chega a minha vez Eu aqui só esperando Vou dar a ela Amor e carinho Se preciso Gosto Um milhão por mês Deixa essa mulher pra mim Deixa essa mulher pra mim Sei que ela não te quer mais Vai viver a sua vida Deixa ela viver em paz Deixa essa mulher pra mim Sei que ela não te quer mais Sei que ela não te quer mais Sei que ela não te quer mais Vai viver a sua vida Deixa ela viver em paz Deixa ela viver em paz Não deixe ele deitar naquela cama que eu comprei Não deixe ele roncar no travesseiro que eu sonhei Não deixe ele deitar naquela cama que eu comprei Não deixe ele roncar no travesseiro que eu sonhei Estamos separados e alguém veio me avisar Na casa que era minha tem alguém no meu lugar E até no mês filhinhos o danado quer mandar Eu já falei pra ela e outra vez vou avisar Não deixe ele deitar naquela cama que eu comprei Não deixe ele roncar no travesseiro que eu sonhei Não deixe ele deitar naquela cama que eu comprei Não deixe ele roncar no travesseiro que eu sonhei Não deixe ele deitar naquela cama que eu comprei Não deixe ele roncar no travesseiro que eu sonhei Não deixe ele deitar naquela cama que eu comprei Não deixe ele roncar no travesseiro que eu sonhei Estamos separados e alguém veio me avisar Na casa que era minha tem alguém no meu lugar E até no mês filhinhos o danado quer mandar Eu já falei pra ela e outra vez vou avisar Não deixe ele deitar naquela cama que eu comprei Não deixe ele roncar no travesseiro que eu sonhei Não deixe ele deitar naquela cama que eu comprei Não deixe ele roncar no travesseiro que eu sonhei Já é madrugada Já é madrugada Já é madrugada E até agora eu estou sozinho sem minha amada Já é madrugada Já é madrugada E até agora eu estou sozinho sem minha amada Já é madrugada Já estou ficando desesperado aqui nessa mesa Vai fechar o bar e ela não vem Meu Deus que tristeza Eu sei que o sentido está me avisando que estou perdido Talvez nesta hora Talvez nesta hora eu não faça o dia Um homem traído Já é madrugada Já é madrugada Já é madrugada E até agora eu estou sozinho sem minha amada Já é madrugada Já é madrugada Já é madrugada E até agora eu estou sozinho sem minha amada Já é madrugada 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 E até agora eu estou sozinho sem minha amada Já é madrugada Já é madrugada Já é madrugada Já é madrugada E até agora eu estou sozinho sem minha amada Meu Deus como é triste amar alguém que não tem juízo Posto muito dela mas esquecê-la vai ser preciso Passa a noite toda fazendo coisas que não convém Coz do meu dinheiro, espero tudo dela e ela não vem Já é madrugada, já é madrugada E até agora eu estou sózinho sem minha amada Já é madrugada, já é madrugada E até agora eu estou sózinho sem minha amada Quero mandar um abraço todo especial a toda a galera do Rio Grande do Norte Sergipe, Paraíba Você falou que me amava e eu pensava Que o nosso amor não iria se acabar Agora veja, está tudo acabado Muito eu tenho pernado, a solidão me fez chorar Agora veja, está tudo acabado Muito eu tenho pernado, a solidão me fez chorar Acreditar no amor às vezes não se deve A gratidão a gente pode esperar É bem comum oferecer nosso carinho E depois outros caminhos com a gratidão se preparar É bem comum oferecer nosso carinho E depois outros caminhos com a gratidão se preparar Foi muito triste ver você indo embora Depois de todas as promessas que me fez Se um dia sentir-se abandonada Minha casa está fechada, mas eu abro outra vez Se um dia sentir-se abandonada Minha casa está fechada, mas eu abro outra vez Se um dia me deu felicidade De você não tenho ódio ou rancor E os meus olhos que agora estão chorando Estão só me esperando pra brilhar de tanto amor E os meus olhos que agora estão chorando Estão só me esperando pra brilhar de tanto amor E os meus olhos que agora estão chorando Estão só me esperando pra brilhar de tanto amor E os meus olhos que agora estão chorando Estão só me esperando pra brilhar de tanto amor E agora convido meu grande amigo Marciano Mendes pra cantar comigo É isso aí meu amigo Raio do Nordeste Com muito prazer No toca-fita do meu carro Uma canção Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais No toca-fita do meu carro Uma canção Uma canção Uma canção Uma canção Uma canção Me faz lembrar Uma canção Uma canção Alô galera Uma canção 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 Conheço um velho ditado que é de muitos tempos atrás Diz que um pai trata dez filhos, dez filhos não trata o pai Sentindo o peso dos anos sem poder mais trabalhar Um velho peão estradeiro com seu filho foi morar O rapaz era casado e a mulher deu de implicar Você manda esse velho embora se não quiser que eu vá E o rapaz com o coração duro com o velhinho foi falar Para o Senhor se mudar Meu pai ouvi lhe pedir Hoje aqui da minha casa O Senhor tem que sair Leve este couro de boi Que eu acabei de curtir Para servir de coberta Aonde o Senhor dormir O pobre velho calado Pegou o couro e saiu Seu neto deu oito anos Que aquela cena assistiu Correu atrás do amor Seu paletó sacudiu Metade daquele couro Chorando e impediu Chorando e impediu O velhinho como ouvido Pra não ver o neto Partiu o couro no meio Que pro netinho Que pro netinho foi dando O menino chegou em casa Seu pai foi lhe perguntando Pra que você quer se cobrou Que seu avô Que seu avô ia levando Disse o menino ao pai Um dia vou me casar O Senhor vai ficar velho O Senhor vai ficar velho E comigo vem morar Pode ser que aconteça De nós não se combinar Esta metade do couro Vou dar pro sinho levar Abraço a toda galera Lá no Estadão do Tocantins Que curte as músicas do Raíbo Nordeste Pra que tanto orgulho Pra que tanta emoção Se quando a gente morre Vira pó igual o chão Pra que tantas empresas Espalhadas por aí Se quando a gente morre Tudo vai ficar aqui Não sei porquê Que tanto ódio, ambição e guerra Se há tanta beleza na terra Pra que o homem possa desfrutar Muitas áreas vão E ajudar o que precisam ouve Esse mundo valemos tão pouco Está na hora da gente mudar Que tanto orgulho 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 Espalhadas por aí Se quando a gente morre Tudo vai ficar aqui Tudo vai ficar aqui Não sei porquê Esta é a hora da gente mudar A hora da gente var Música A CIDADE NO BRASIL Cabocla morena, cor de açucela Cabelos longos e lágros de mel Sorriso encantado, brilhou no passado Pra sempre gravado em um coração O tempo passou, eu não te esqueci Cabocla morena Que foi tão famosa, não é mais formosa Quanto eu conheci Cabocla morena, não quis aceitar Que o tempo passasse Preferiu morar em hotel de quinta classe Ir me trocando pela sua vida A vida surpreende Onde eu te queria Você não me quis Poxa, eu já não sei Cabocla morena És uma sombra do que já se foi Cabocla morena Deixou para sempre Amar que a cicatriz Eu bem tentei fazer você feliz E me deparo com seu triste fim O tempo passou Eu não te esqueci Eu não te esqueci Cabocla morena Que foi tão famosa, não é mais formosa Quanto eu conheci Cabocla morena, não quis aceitar Que o tempo passasse Preferiu morar em hotel de quinta classe Ir me trocando pela sua vida A vida surpreende Onde eu te queria Você não me quis Hoje eu já não sei Cabocla morena És uma sombra do que já se foi Cabocla morena Cabocla morena Deixou para sempre Amar que a cicatriz Eu bem tentei fazer você feliz E me deparo com seu triste fim Alô, Mato Grosso do Sul Paraná, Rio Grande do Sul Santa Catarina Aquele abraço Quem eu amo está tão distante Talvez já menos pensem Por isso eu estou sofrendo Bebendo e chorando assim Não sei se ela está sozinha Se tem outro alguém Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Quisera que ela soubesse Da mágoa, tristeza e paixão Que está morando agora Dentro do meu coração Não sei se ela está sozinha Não sei se ela está sozinha Ou se tem outro alguém Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem As lágrimas correm no rosto No pranto de saudade e dor Meu Deus, se eu tivesse ao menos Notícias do meu grande amor Se ela está sozinha Se ela está sozinha Se tem outro alguém Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem 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 Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama Já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje Choro de ciúmes Ciúme até do perfume Que ela deixa no sabão Hoje Choro de ciúmes Ciúme até do perfume Que ela deixa no sabão Garçom, amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou em Guiagami Eu dormi para não ver Outro homem Te abraçar Essa dama Já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje Choro de ciúmes Ciúme até do perfume Que ela deixa no sabão Hoje Hoje Choro de ciúmes Ciúme até do perfume Que ela deixa no sabão Garçom, amigo Apaga a luz da minha mesa Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou em Guiagami Eu dormi para não ver Outro homem Te abraçar Outro homem Agora tuning Um A CIDADE NO BRASIL Levo uma vida apacada, bem distante do progresso Moro aqui neste sertão, mas não tenho retrocesso Minha mulher certo dia começou a incomodar Queria de todo jeito ir à cidade comprar Uma TV colorida pra ela se disfarçar Só pra fazer o seu gosto, na safra do mês de agosto Resolvi lhe agradar Agora ela acostumou, já não dá mais pra aguentar De noite depois da janta, ela corre pra ligar Aparece um jornalista e já começa a falar Nas maldades deste mundo, aqui em todo lugar É gente matando gente que não para de guerrear Quem devia estar prendendo Agora anda se escondendo Pra polícia não pegar Vejo uma e outra menina Com as coisas todas de fora É homem beijando o homem Dizendo que é moda agora Tem gente agonizando Com a tal de HIV E um doutor vem me ensinando A gente se proteger Quem não usa a camisinha Doece sem perceber O cabra vai se acabando Aguenta até não sei quando E um dia pode morrer Tem tanta seca e miséria No nordeste brasileiro Enquanto o pai da matéria Está comendo o dia inteiro No sul cai a chuvarada Durante o mês de janeiro Gente morrendo afogada E a estrada só atoleiro Todo dia morre gente No tal de Oriente Médio Quanto dinheiro consome Conflito não mata fome E a guerra não é remédio Doentes estão morrendo Nas filas de um hospital Crianças adoecendo Crianças adoecendo Sem bem-estar social Quem devia dar exemplo É o bandido principal Desviando verba do templo Apareceu o lalão Pior é ver as campanhas Do processo eleitoral Ontem eu falei pra ela Não ligue mais essa tela Porque estou passando mal Não ligue mais essa tela Não ligue mais essa tela Eu não sei que você Não ligue mais essa tela Me dá e você Não me dando Dosh Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto